E aí galera Não, vamos falar para os caras Não, velho Recusa isso aí, vamos falar para os caras chamar a gente para Game of Thrones Para Game of Thrones Manos, quem quiser entrar na guild da Game of Thrones A galera está meio perdida e não está sabendo o que tem que fazer Eu vou ter que aceitar uma só para parar de convidar Entra no Discord e fala lá Galera, eu queria entrar no Discord da Game of Thrones Queria que alguém me chamasse No meu Discord tem um monte de gente que já está na Game of Thrones Que eles podem te chamar E tem também o Discord da própria guild Que aí eu mando convite para você quando você já estiver dentro do meu lá Beleza? Porque se eu passar direto na Game of Thrones Você não vai querer entrar no Discord Então, tá ligado? Que aqui é marketing puro Vamos... O que tem que fazer? Tem que... Peguei duas Tem mais? Não, só essas Vamos andar aqui com a nossa maluqueira Ah, eu queria mudar minha spec Queria mudar minha spec nesse vídeo Eu vou mudar para... Cara, os caras tem nego que fala que fora dali é bom Tem nego que fala que subterfúgio é bom Caiu? É... Eu acho que eu vou colocar... Ih, o Discord está com treta hoje, mano Sai da chamada Vou chamar de novo E agora a Lininha tomou um DCzão aqui Ah, mas o servidor voltou O servidor voltou Beleza Pera aí, rapidão, guys Só para colocar... Para entrar no servidor aqui Estúdio Beleza Enquanto ela... Enquanto ela volta Eu vou colocar aqui o... O fora da lei Fora da lei Vamos fazer um fora da lei Depois a gente tenta fazer um subterfúgio E ver qual que é mais interessante Só para a gente meio que dar uma adaptadinha Alô Entra aqui, Lininha Meu Deus, mulher Cadê você? Você está aqui Alô 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 Mano, está com problema o Discord, velho Meu Deus Alô 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 Aí, senhor Nossa Que doença Está complicado, hein Deixa eu ver aqui Eu tenho o talho de sabre Eu tenho o tiro de pistola Que eu vou meter a bala nesses malucos E tenho o transpassar Que eu não sei o que faz Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma outra que liberou a guerra Mudei spec Agora eu estou Golpeei o inimigo com uma arma Alô No caso de dano Talho de sabre Tem 1060 mais de chance de golpear outra vez O que é talho de sabre? Talho de sabre E Usos do tiro de pistola Com talho Agora gera mais um ponto de combo E foi esse aqui Beleza Saque rápido Dá o talho e da pistolada Ele gera mais pontos de combo Show É passivo Então Acredito que não tenha muito mais que isso Para poder usar Gás Tem um bagulho para recuperar um pouco de life Vou deixar aqui no F1 Para ficar esperto O transpassar já está ali O furtividade Eu vou deixar aqui Golpe baixo Eu preciso dar furtivo Deixa eu ver se eu mudar para furtivo Ele já muda automaticamente Aturdir Ué, agora ele modificou Toda minha barra de furtividade No meio da testa Golpeu por causa de uma pistola Ele aturdou o alvo Instantâneo Ué, esse aqui não é o que está no Caralho Eu tenho bastante skill de pistolinha Eu acho que essa aqui Precisa estar furtivo Não Não precisa Eu acho que ela vai pro car Então é isso Tem a skill da bicuda ali Só que agora Cadê o Selininha? Aqui Aqui, aonde? Aqui Eu vou dar um tiro nesse mano aqui Cheguei Chega aí Já tomou Como tiro na cara Acho que ele escolheu o mapa ruim É, é só fazer a quest aqui Já que vai joinar Cara É, porque tem muita gente fazendo Entendeu? Ah, entendi Aí vai Vai ficar ruim para nós Pior que não tem Aqui é para dropar coisa, né? Então Esse é o problema Que droga Que droga, velho Tem uma quest para entregar lá E encontre o rei Não sei o que Eu não gosto de upar Eu já falei para vocês nos vídeos, né? Guys Eu não gosto de upar fazendo quest Eu não sei nem que botão que aperta L Tá aqui, ó Essa aqui Tem uns feral Os feral são desgraçados Ele chega primeiro que nós Nos lugares E tem dois feral upando junto ali Vocês viram? Olha lá Os sem vergonha ali Por que a gente não pega grupo? Ali, eu não estou te vendo mais, velho No mapa Achei Estou te vendo Estou te vendo Ah, vamos para outro mapa Esse aqui é muito ruim, velho Então vamos Abandonar essas quests aqui Abandonar essa aqui também Então, vambora E aí quando os caras chegarem para fazer lá A gente já fez Tuto Manos Não esquece de deixar o like aí Os vídeos estão Um sucesso absoluto Está sensacional Só Dar um salve Nos comentários também Quem puder Eu vou falando um jabá aqui Por quanto a gente está nessa jornada Eu mudei a spec Eu não vou saber dar dano com isso aqui Não Mudei Mudei Acho que ele vai ser o melhor Para upar Outlaw É dos caras que vão jogar League of Legends Outlaw Desconheço Ô, louco Você tem a maior cara de ser viciada em LoLini? Não, nunca joguei não Que isso E o PUBG? Se eu joguei umas 5 partidas Foram muito Mano Eu tenho mó vontade de jogar Eu sou muito ruim, velho Ah, depois a gente pode tentar Só para ver qual que é a ideia Eu estava vendo O server test lá Hum Era test? Eu lembro Um server diferente lá Que tem um mapa novo Certo Está da hora o mapa novo Para jogar Você sabe que eu nem vi ainda Como é que é? Está bem rápido O foda é que eu tenho que focar Eu tenho que focar no WoW Entendeu? Eu não posso jogar outra coisa Senão eu começo a desanimar Das coisas Do WoW Aí eu fico Ah, eu vou jogar uma partidinha de Overwatch Só aqui Opa Parece que chamou, hein? Xamã? Chamou? Eu não estou joguei Overwatch? É tipo Paladins Ah, eu já vi quem me fez Já Mas Paladins Nossa, é bem rápido o jogo, né? Sim É da hora demais Você não entende o que está acontecendo É Dungeon boa É dungeon cheio das quests Mas não vamos moscar nessa aqui não, hein? Vamos fazer tudo que for possível É, pois era Vamos ver o que já tem para fazer aqui Ali na frente tem um Eu já usei a poção Achando que era ficar invisível Cara, e para entender essa spec aqui agora No meio da treta, mano Ele dá uma facadinha Essa aqui não precisa juntar ponto de combo? Precisa Precisa também, né? Precisa Mas essa eu acho que gasta bem menos energia Ah, ele fica dando tiros infinitos na galera É, tá aparecendo mais skills para utilizar, pelo menos É só tiroteio É tiroteio Meu DPS ainda está aquela bosta Até o healer está batendo mais aqui Não, eu meu Pelo amor de Deus, gente Até o healer Não, eu estou esquecendo de pôr alguma skill aqui Não é possível DPS de Hunter que é absurdo Tem que ver o que junta ponto de combo O que gasta aqui Saca a pistola Isso aqui não faz nada Toda vez que estou no próximo tiro É pistola gratuito Ah, eu tenho que usar essa A skill do número 2 E depois do número 1 Que eu ganho um tiro de pistola gratuito Na faixa Essa aqui gasta ponto de combo Isso aqui também gasta Ah, tem que ficar dando facadinha e pistolinha Facadinha e pistolinha Só isso que eu tenho para fazer nesse começo de jogo Mas que mana que eu estou me sentindo pistoleiro aqui agora Fora da lei Opa, o paro foi ser? Não, né? Não Ufa Eu estou na metade da barra ainda Ih, agra é o cara errado Eu queria uma skill em área, velho A dificuldade de conseguir uma skill em área é absurda Toda vez que eu use a skill do número 2 A do número 1 Ela Eu ganho um tiro de graça E aí a rotação começa a surgir Então vou mudar ela de posição aqui Ih, eu errei É, nem sempre, né? Cara, eu estou atirando no macar Eu também estava focando no maluco errado Dá um tiro nessa veinha aqui Tá louco Ah, mas ele já tem skill em área também Essas alturas do campeonato, né? Quem tem skill em área deslancha mesmo Não tem como ganhar dele não Bom, já passei o healer, pelo menos Já fiquei feliz Sério? Ah Aí é sacanagem Cara, eu vou demorar pra entender como é que funciona esse boneco aqui Juro pra você Devia ter escolhido pro xamã, né? Pra joinar rápido, você fala? Não, pra xamã é da hora Xamã é da hora mesmo Eu tô com aquele 1 Eu peguei level 101 com aquele 1 que a gente upou lá Cara, eu preciso de uma skill de ligação, tá ligado? Uma skill que Que me ajuda a procurar skill Pelo que eu tô vendo aqui, ainda não tem nada não Só se eu botar aquele talento lá de E depois vou upar o xamã Chamou? Vamos botar esse xamã seu no level 20 também E aí a gente consegue joinar mais rápido Aí a gente pode fazer É que eu não posso mudar porque a série é de Upanohug, né? Mas depois dá pra fazer uma série Depois dá pra fazer umas séries mais Interessantes Opa, a Holynator tá em primeiro, hein? Né? Tem que juntar o combi, não adianta Volta aqui, viado Cadê tu? Caraca, mas o healer tá sofrendo mesmo É que o healer tá atacando Ele tá ajudando a matar É, não tá só healando, não Por isso que esse mardito... Ele tá em segunda no DPS, velho Exatamente É bom que ajuda, né? Senão a gente ia ficar uns 10 anos aqui fazendo esse negócio Nossa, tô até com vergonha, mano Olha o DPS dos malucos da... O cara deu 15k de DPS Eu dei uma melhoradinha agora Por causa do... É single target, né? Single target ele bate melhor do que a OE Pelo menos nesse começo de jogo Ma... Oi Ma... Oé Ô, Leninha, você já viu aqueles cursos da Udemy lá? Tá o quê? Udemy Lovato Zueira É... Não, sério Não, mano É sério, velho Tem um site que chama Udemy Ele vende curso, tá ligado? Que as pessoas colocam os cursos lá Eu comecei a fazer um de marketing, velho Que fera Tá da hora? Nossa senhora Paguei 20... 20ão e tô curtindo Pagou 20 reais? 20 é quantinho Na verdade, você pagou Você pagou pra mim, né? Com os donate que você deu Não, eu dei 3 reais de donate Zoeira Ô, mas não é, velho Bits custa... Custa caro Eu fui olhar lá É 1 dólar e pouco, velho É 5,45 Ah, é... É 5,45... Reais, né? É, sim É mais fácil Você passar a sua conta pra mim E eu te depositar É mais bonito mesmo Porque... Ah, não Mas a emoção De ganhar um donate Durante a live Não tem preço Não posso Tem que começar a chegar Nos bichos invisíveis Igual eu faço com o... Eu dou uma stunadinha E aí o combo Já começa invisível É, meu DPS Já caiu lá No... Quer saber? Vou bater nos caras aqui Vamos ver se eu não Vou ter DPS Agora Prepara Ó, o DPS já subiu Quem tá em primeiro? Quem tá em primeiro? Quem é o cara? Quem é esse cara? Da mala bicha Mano, eu assisto um canal De um cara Que chama SMzinho, velho Que eu fico trincando o bico sozinho Não conheço O cara só fala palavrão, viu, galera? Então se você não gostar de palavrão Não vai lá, não Essa aqui não foi a que a gente fez Na última... Na última live Na última gravação, não, né? A outra foi Bastilha Ah, tá Quero ver a hora que a gente gravar Gnomerigan Gnomerigan, é binha Oh, louco Mas vamos ter que gravar Aquilo lá é delay É, estão sendo carregados aqui, né? Ah, vai ser assim até o level 110 Infelizmente Ó, o tanque dá muito dano Por quê? Porque ele fica só nessa patada aí, ó Ele tira pouquinho de cada um Nossa Deu uma facada no bucho da mulher ali Que ela Sentiu agora Deu um casinho Ó, já comecei a entender o Paranáuei aqui, hein? Preciso de energia Preciso de energia Tem que comprar uns Biotônicos Fontoura Para esse moleque aqui Red Bull Red Bull, é Red Bull só pode no level 20 Pergunta por que, neninha? Por que? Uai, porque Red Bull te dá asas Ou você só pode voar Depois do level 20 Sou muito engraçadão Tem hora que eu faço umas piadas aqui em casa Porque até minha mãe sai da sala Tô lá assistindo um filme com ela Eu faço a piada Ela, ah, não, não é possível Por que você falou isso? É, não Casal Bertality Eu vou ficar esfaqueando a nadinha Desse maluco aqui Até ele Pedir arrego Vira a bundinha aí, mano Os caras tudo de raça aliada Pelo amor de Deus Olha, o Tauro Os dois Taurons são Os dois Druida Quase que eu fui pra fora da plataforma Minha mãe quer vir conversar agora Pior que não dá Sua mãe? Bota ela na carro aí Deixa eu dar um oi Ah, velho Eu sabia que ia acontecer isso Por aqui não dá pra subir? Vai ter que dar a volta Ah, puta que lá Merda Eu não tenho skill pra andar Invisível Andando mais rápido na água Tubarão invisível Tu, 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 tu Galera, isso aqui eu não caí de propósito Isso aqui é uma estratégia Pra vocês conhecerem Plenamente o mapa da dungeon Pra vocês verem como é que é Aqui embaixo da água Pra ver se tem algum Inimigo forte Tudo isso Plenamente calculado E eu não tenho nem velocidade De movimento ainda Eu peguei um hug na arena Esses dias, cara Que ele deu um Need for speed Ah, ô puta merda É só eu olhar a bala de canhão também Eu tô moscando Ele dava uns Need for speed Que nu Olha o da Oh, yes Oh, yes Estou chegando Estou chegando Vamos, vamos, vamos Vamos lá, Lininha Me carrega pro final do DG Que eu vou tranquilão Tranquilão aqui, ó Irru Vai morrer Por quê? Vai sozinho na frente Estava mostrando Minha moto louca Pros caras Pois eu vou mudar De talento Pra ver se o outro talento É melhor que esse Primeiro que eu coloquei aqui É uma boa Quem não conhece O site Ice Vans Aí é basicamente Todas as informações Que vocês precisam Pra maximizar o char De vocês Mas Não sei Eu gosto De ir testando Tá ligado Mesmo que dê errado Eu gosto de fazer Meio que o meu jogo A névoa Mata os fantasminhas Os fantasminhas Eu sinto o cheiro Do seu mundo Caralho Dei 1900 de dano Agora Agora foi legal Cara, ele é muito chato Esse boss Vai dar um tiro na cara dele Ah, deu 500 Só Olha lá O single target Agora o cara me passou No último hit Mas eu tava em segundo Opoa Tem mais um boss ainda Não tem Até o peixe Aquele peixe Cara Tomar a poção Gasta energia Era pra Recuperar a energia Ele gasta Dá pra pegar Essa comida Aquele drop Aqui Aí você lança Nele de novo Cada vez Que posso Pior Viu Opa Upei também Agora Chiquemir Aparentemente Cumprimos todas As quests Lúctar 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 Hum Faltou muito pouco Pra pegar Level 23 Muito pouquinho Caraca Lininha É que você tá com Quantos porcento Mais que eu Depois da metade Da barra Pro 24 Caraca Mano Agora que eu vou pegar Lúctar 23 A diferença é muito grande Mano Muito gigantesca Vamos jogar Vamos jogar Mais uma Torcer pra ser Diferente Pro vídeo Não ficar Aquela coisa Mesma DG Eternamente Tá lento Tá lento Tá lento É Quase nada Mas quando der Vai ser bonito Olha lá E a outra Golpeia o inimigo Com uma arma Amaldiçoada Causando 232 De dano Físico E fazendo com que O alvo receba 10% A mais de dano De suas habilidades Por 15 segundos Parece que eu gostei Dessa aqui É Eu acho que eu vou botar O golpe Fantasma De Fênix É porque chama Fantasmagórico Entendeu Golpe Fantasma Duas horas Vai joinar Outra DG A gente não chegou ainda É aqui A gente já chegou 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 Referências Everywhere É aqui né Então bora Ah cara Eu botei o áudio em inglês Era pra ele ter falado What do you need É só É só matar Os malandro É Chegar aí Malandragem Ah é nessas horas Que quem é caster Tem vantagem né Mas não menos né Aí ó Nem cheguei no cara Você já Mas tá contando Pra você Nem vi Na verdade Eu acho que não É drop Ah tá sim Quando eu bato nele Conta Estranho Estranho Nossa Maria Mendonça Tá Ounando com essa música Já ouviu Você gosta de sertanejo Lininha Não O que você gosta de ouvir Fala aí Que eu vou cantar uma música Ah não é possível Mata aqui o cara Porque eu não consigo Chegar perto dele Dá um tiro Só de zoas É então Eu ia Mas tem uns bagulho Aqui que Upei Deixa eu equipar Esse anel Aqui Caraca Esse aqui é melhor Sério mesmo Tá Cinco de cinco Acabou Acabou Agora Nossa Tem muita quest Aqui senhor Quatro de cinco Negócio Tá usando os Bálsamo Medicinal Dos carinhos Não Eu não tenho esse negócio Não Peguei Mas eu não tenho item Pra usar Que negócio medicinal Resgate dos feridos Então Mas eu tenho que usar O que neles Um item aí Bálsamo Medicinal Aqui Lininha Oxi 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 Agora deu certo É tipo uma bandage Né É Bandage Tem que pegar umas flechas No chão também Essa eu tô quase terminando Ah Comecei agora Bons olhos te beijão Bons olhos te beijão Se fosse em inglês Eu ia falar Good eyes See you Caraca Nossa Eu comecei agora também Achei que eu já tinha feito Vários Oba Ah Tá joindando rápido Pra DPS É Tá até estranhando Tá cabuloso mesmo O negócio Deixa eu pegar Um negocinho aqui Porque O cara veio botar peito O cara veio botar peito Só a gente falando Era eu Era eu Dá uma raiva Quando os outros Faz isso Ah é a mesma Não Não Mas Dez anos De coisa diferente É melhor que Rapidão De mesma coisa É o mesmo tanque Caraca A galera Tá criando druida O povo tá gostando Das formas deles O que é É o mesmo tanque Ah não Agora esse aqui Chama Cora O outro Era Andy Eu vou bater no mage Porque eu sou chato Warlock Acho que dá pra gente Chegar no level 25 Nesse vídeo Aqui É eu Vou chegar Olha Ah eu vou também Essa DG aqui Vai me dar muito XP Acredito Pior que eu tô Na bitinha De Acabei de começar O pau outro level Parece que eu nem tô usando Herança Uma parte Duas Três Quatro Cinco Tô usando cinco Partes de herança Essa aqui É uma beleza Mas acho que os caras Tão indo pro lado errado Tem um boss lá na direita Tem um boss Embaixo d'água Tem um boss Não tem não? Ah não É da tartaruga Que tem né Aquela uma Que tem umas tartarugas Nossa Faz tempo mesmo Que eu não venho aqui Vamos ver quem vai cair Vamos ver quem vai cair Ninguém Ah Esse povo do Warcraft Tá muito treinado Na minha época Isso aqui Todo mundo fazia E caia Pelo menos três vezes Aí tava Mó rolê É o rolê Infinito Que assim no level Os caras vão na frente A grano Principalmente quem tem Mais mobilidade Que eu Fico puto Caraca É o negócio Que me deixa Sabe aquele Comichãozinho De Xingar a mãe do cara É a vontade Nossa E depois você Que se ferra Pra puxar o lado É Ah é aqui ó Aqui que eu tava falando Pra você Ali na direita Tem um boss Lá embaixo Da água Você lembra Lembro Eita porra É a Gamora É a filha É a filha É a filha É a filha do Thanos Rapaz Ela não morreu O Thanos Trouxe ela de volta Com a joia Da alma Mudou um Olha os spoilers Olha os spoilers Quem não viu ainda Ah é mesmo Agora vocês sabem Que ela morre Mas ela pode Eu não sei se ela é Uma das que volta É Não sei de nada Também Esse filme Eu quero nem ver Cara O que vai acontecer Com ele Tem muito potencial Esse não assistiu Os vendedores ainda? Assisti Esse eu assisti Que isso Que que eles estão Brigando aqui ainda? Uma turtle Turtle beach Mano O tanque tá indo Pra outro lugar Você foi pelo caminhado Mas é pra cá É O tanque tá viajando Ele tá voltando Ele largou o povo Com a água lá Foda-se O bom é que ele consegue Virar o Aquela Aquela lontra lá E nadar rapidão Depois O resto dos Peleguinhos Ficaram lá É Ele largou os caras Tretando lá Com os Com os Bichos que agrou Matar esse Girino aqui Não precisa Dramos E que é XP E que é XP E sem healer Aqui Ele vai tomar Um cacetinho Alguém vai morrer Alguém vai morrer Ai caralho Ele vai morrer Também Vai morrer Todo mundo Eu quero ficar Invisível Ah mas É foda Também Vocês não sabem Nadar Nessa porra Eu sei Cadê o healer Morri Mano Pegar uns caras Que nunca fizeram Isso aqui É triste Vocês não sabem Fazer Pelo menos Sei que é a galera Que sabe Vai viver O cara falando que ele tava lidando com a toda merda que eu e outro priest agramo. Mas caraca, eu não agrei nada? Tô louco, então. Mestre Agons, filho. Os caras não querem matar? Então a gente vai embora. Os caras que querem... O jogador saiu do grupo. O healer saiu. Meu, eu ia falar um negócio que... Eu vou... Eu pulei pelo caminho errado, ó. Tô falando pra vocês que a época era assim. O que você ia falar? Nada, nada. Você é uma moça mesmo, né? Rapaz, nós tamo aqui... Nós tamo aqui pra matar tudo, véi. Esses... Maluco que é feito de porcelana. Não pode... Não pode discordar de... Ah, que cacete, véi. Eu não consigo pular aqui mais não. Pulei uma vez só. Eu vou pegar o atalho. É... Tá aí ainda, filho? Eu tô... Eu vim pelo... Cara, mas dá pra fazer sem healer, tá ligado? Não é só o DPS... Só o tanque aguentar. É uma moça. É uma moça. Não pode falar... Eu não tava lá pra curar. Morreu. Só o tanque não sair também, que aí zedou o pé do frango. Bora, Rulli. Tô aqui. Agora eu só tenho que nadar até aí. Vai demorar 10 anos agora. Agora que as minhas pernas é pequenas. O trouxa ficou loucado, né? Botário. É, ele ficou loucado uns 20 minutos, né? Meia hora. Uh, delícia. Assim que é bom. É o tempo do vídeo. O cara vai ficar lá. Let's go, tanque! É todo mundo... Aqui é todo mundo new, bá. Ihá! Ele podia parar um pouquinho, se curar. Eu acho que ele nem... Cara, pelo jeito, ele nem sabe que o healer que saiu. Ele vai... Nossa, mas ele não tá aguentando nada de porrada. Ele vai agrar com essa... Esse não é o boss, não, véi. Que isso, tanque? É aqui, ô? Ele tá achando que aquele é o boss, meu Deus do céu. Senhor Jesus! Ou ele quer matar todo mundo, porque é pra pegar o XPzinho, né? Agora o Pritch vai ter que dar um escudo neles. Aleluia! Olha o filho de uma Ego. Puxa essa... Não pode mudar esse pack dentro do DG? Pode? Pode, né? Quando eu não ativer em combate. Cara, o Pritch podia mudar pra healer e a gente arregaçar isso aqui, uai. Nesse level tem duas skills pra curar só. Caraca, eu tomei uma porrada no bichinho aqui agora. O tanque é muito... Muito mole, véio. Depois reclama, gente. Muito mole. Tá puxando. Não, eu tô tentando agilizar o negócio aqui, uai. O cara tá full life, véi. Vai! Vai! Meu Deus do céu. Dá pra ir, véi. Eu limpo aqui os Thresh, pelo amor de Deus. Dá pra ir! Vai! 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 Aí, chegou o maluquete. É legal, véio. Se eu só dar o... Nossa, eu vou agrar muito o bicho com essa pistolinha aqui, véio. Se eu só dar o tirinho, você vai... Toc! E os cara que tem que se virar. Você dá tiro, sai correndo? Ó, o Pritch leva 27, coitado. Ah, agora eu vou... O Pritch tanker isso aqui agora. Ih, agrei outro aqui sem querer. Ih, vou matar o Adi primeiro? Ah, o tiro com essa arma aqui, ele stun, né? Delícious. Caraca, deu um daninho, hein? Foca na... Foca no boss. Se action... Foca no boss. Se action... F аha... Foca no boss. Se action... Foca no boss. toco no top. Soca nohaps. Foca no piss. F ouca no chave. Ah, vai dar outro sacrifício ainda Ou não Vamos lá, agora dá pra terminar, hein, nininha Ufa Será que os caras vão querer matar aquela hydra? Provavelmente não Não, deixa por lá, velho Por que, mano? É XP É XP, mas a gente tá demorando 10 anos Pior que aqui vale mais a pena a gente terminar mesmo Porque tem aquele bônus de finalizar, né? É, então Já vai fazer uma hora que a gente tá nessa brincadeira aqui de... Cara, tem um vácuo aqui que a gente cai dentro da água, você já viu? Aí, ó, você tá nadando tranquilão quando você dá uma queda, assim, ó É um buraco negro De suga Redemoinho Invisível podia nadar mais rápido, né? Porque aí a água não dá resistência na minha visibilidade A água não dá resistência Uai Entra na ideia, ó Já pensou se eu fico invisível, eu fico intocável também? Aí eu podia nadar muito rápido O tanque, ele não viu que o healer também é high level Então ele não faz pull generoso Esse tanque level 28, ele tá apanhando desse jeito, ó Caraca, sério que ele é 28? Agora que eu vi Nossa senhora, tá apanhando pouco Tem uma porta... Não sei aonde, tem uma porta invisível Não tem? Por aqui? Ah, não é uma porta invisível É um outro caminho, mas acho que não é nessa DG, não Não tem um alvo Não tem um alvo Ele podia recarregar a arma mais rápido, né? Seria bem da hora Senhora, saiu um hentai shit aqui, como diz o... O Kumai Kumai não pode ver essas coisas, o que ele acha interessante? Fica comentando isso nos vídeos, né? O pessoal vai procurar, hein? É, não procura Exatamente, vou dar uma procura Ah, tô nem azul Se a mãe não pegar, é suave Uh, falta só mais 20 anos pra gente poder acabar essa DG aqui Deixa eu ver que leve eu dou aí, Davide 3... Nossa, não vai... Tô nem perto de 24 Tava vendo a live do maluco lá O cara falou assim Ah, no primeiro dia que você jogar Você já deve conseguir pegar level 30 Pelo menos Cara... Foi-se o tempo que era assim, né? Ah, mas depende Se você jogar também 24 horas por dia Eu acho que pega sim O Pritch é da hora Que ele só precisa castar essa magia Que fica sugando o cara, né? Ó, rapaz O maluco pôu Quem foi pro level 29 Ixi Acho que tinha caído Quem? Não sei O barulhinho aí O Discord é que você tá falando sozinho É, por isso que eu tô aqui Você não tá respondendo Caramba O que será que tá acontecendo? Você tá falando sozinho Meus Murlocs Meus Murlocs Cara, demora muito pra subir a energia Cara, demora muito pra subir a energia Ai, tomei Eita O bicho não morre Você viu o que ele falou? Ah, Kumai Tem um baú ali O que é aquele baú? É o loot? Eu vou só... Não, não é nada É buff, é buff Galera, tudo vai louco Precisa tacar não Precisa tacar não Bora, bora Tudo embora Ó, o tanque vai dar uma patada aí Quer ver? Adeu Passei a lambida no ali Aqui, tanque Aqui, ó Come on, dude Dude, dude Aqui, ó Aqui, tem coisa Ali tem um boss secreto Não tem também? Acho que não tem mais não É, o DPS começou a ficar joinha Porque agora eu tô entendendo Melman aqui Caraca, não precisa bater não, gente Eu tava batendo só de zoas Mas, tanque, pelo amor de Deus Os bicho tão lá É, senhor amado Eu acho que ele fica procurando as skills dele Ele deve ter três skills nesse level Ele fica procurando qual que ele aperta Ele tem três skills nesse level Tipo assim, passou per... Tipo, eu dei o tiro Ele passou entre os bichos Era só ele ter dado uma patada Que os bichos viravam dele na hora Olha lá, ó Já perdeu um pro healer lá Ele tirou errado Meu Deus do céu Ele tira da neváscula Nossa, não Interrupt nesse maluco aí Não pega Entendi o que foi isso não, hein Se eu botar libertar espírito Eu vou botar onde? É, aqui perto Pelo menos O que? Wheeler O que? Weldon Você vai ficar muito frustrado, né? Ah, é complicado Complicadinho Cuidado, Rogue Eu vi, rapaz Eu tava conversando com os meus chegados ali Uhum, vai lá, vai Eu ia chegar lá só pra falar E aí, mano E aí O Rogue O Hort Fica da hora Com essa skin Skin, ó Com essa Eles tem Ah, pode crer Você nem aparece, né? Não, pra mim não aparece nada Usar Goblin E correr atrás de Transmog É besteira Se bem que até que não, viu? Deve ter uns negócios da hora Vamos, gente Pau no, pau no bicho Aí, véi Deu uma patadinha Olha o do PS Do Pais single target, ó E aí Ihihihi O bicho não morre, mano Dá aquele tédio Você fica aqui Assim Morre Nossa, ainda tem Nossa, eu vou fechar o vídeo Depois dessa DG aqui Senão vai ficar muito grande Opa, até level 24 Já deu Faz uma hora Já deu Se pá, já deu É porque assim Essa, cara Antigamente a gente limpava Isso aqui em dois segundos, véi Sim, muito rápido Agora tô demorando Esse pedaço aqui vai ser Foda passar também Tem que dar um interrupt Ou sai da área De dano Olha o tempo Que eu demoro Pra matar uma mulher, véi Não, e eu? Tô aqui tentando Solar essa bichinha aqui Faz duas horas Eu quero matar o boss Que tá ali embaixo Quem que morreu? Tomar uma dessa aí Deve doer Nossa Agora tá apanhando Que nem Tá apanhando Que nem criança Ah, ele saiu Tadinho Deve ter se perdido Ah, a hora que ele Que ele morreu Ele voltou lá atrás Se perdeu Pior que essa DG É cheia de acontecer Isso mesmo Já aconteceu isso contigo? Não Comigo Comigo Esperou Ai, caralho Vou tomar Ufa Opa Dropei aqui uma Capation Que eu não posso utilizar Eu podia dar Matou Que tá curando Aí, boa Vou tentar fazer isso Eu vou na frente Da galera Invisível E vou aturdir Algum malandro Se não der certo Eu corro de volta Aturdiu o primeiro Da frente Hum, vamos lá Quem que eu posso aturdir Quem que eu posso aturdir Ninguém Já começou Vou matar a maga aqui Ela tá de set de herança Olha isso Enquanto nisso A galera tá tomando damage ali Cara, tem que tá muito animado Pra fazer essa DG aqui Duas vezes no mesmo dia Você tem que tá tipo Caraca, mano Agora eu Ah, ele não esperou Era o totem de cura ali Que ficava curando ele Você viu Xamã Xamã Puta Aqui vai ficar Summonando Dez mil bichos Começou Começou Essas DGzinhas São um puta treino Pra quando você tá High level, né Você tem que ver As mecânicas Tem uns boss Tem uns boss Que são chatinhos De você matar É que quando você tá Low level Você nem Nem liga É Você nem liga muito Se isso aqui fosse uma raid Esses bichos chegando nele ali Tinha um epada Com certeza Nossa, ainda tem mais bicho ainda Agora é o último, né Agora é o último Agora é o Kumai Sério, lá É o mesmo Kumai Eita Aí pegou quem? Alguém 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 quer ajudar aqui Por favor Senão eu vou ficar É boa, obrigado Valeu Pelo help Falou Lininho Ninguém quer matar isso não Bora então Todo mundo vazou Vai ter que matar O tanque fica O tanque fica Mongolando no meio Lá do negócio Ele fica O que que eu faço Será O que que eu faço Tem dois tentáculos Ah lá Ele vai no outro Pra que matar o outro Aí agora é o Kumai Vai Kumai Vai Kumai O Kumai bate O bichão tem DPS Nossa Filho lá Dá até vergonha De ir junto No grupo Agora eu vou ficar Nas costas do Kumai Aqui ó Na posição que ele curte Só fazendo um carinho Aqui assim ó Na retaguarda Por isso que eu não curto Muito ficar em DG Mas é DG Que dá mais XP Você curte ficar Nas quests lá Infinito Sim Vai mais rápido É Pode ser que sim Sozinho né É Tá foda A gente pode fazer o seguinte A gente pode sair do grupo E tentar fazer as quests Fora de grupo Entendeu Vai demorar mais Vai Mas Deu que eu não posso saquear Isso agora Ainda Lasqueira Uma ombreirinha Que eu não posso trocar Como é que tu tá? Falou e disse Como é que tu tá? Você pira que eu não Cheguei ali na metade Do level Já tô no 25 Ah não Vou terminar esse vídeo No level 25 Vamos lá fazer as últimas quests Acho que as últimas quests Você pega É então Aí pega o 25 A gente fecha E sucesso Sucesso Ai meu Deus Já saí aqui Com os bichos Fica de boa aí Obrigado É eu tô 8 de 10 Tem que curar os malucos ainda Não sou esse tipo de orc Não sou esse tipo de orc Oxi O aturdir deu errado Eu fui dar um aturdir no cara ali Deu errado Fazer um teste Vamos sair da PT E ver se dá pra matar mais rápido Vamos Deixa eu sair aqui Só pra ver se os bichos Se os bichos não aguentam Mesma coisa Mesma coisa? E o XP É XP 2 vezes maior 209 Que eu peguei aqui Matando o cara Ele é 245 Caraca É porque você tem um set De herança a mais Mas aí Por exemplo Se a gente A gente vai demorar mais Pra fazer as quests Ah não sei Eu acho que eu acabei tudo já Não Ainda tem uma lá No final Deixa eu pegar Ah não Vamos entregar essas aqui primeiro Depois a gente pega aquela Com o Drake ali Que você fala Encontre o Gorat É Ali provavelmente É pra liberar um acampamentinho Entregar essas aqui Eu acho que já vai dar Se não der Não deu Certeza que não vai dar Do jeito que tá Será que muda O quanto que a gente ganha Antes de entregar na quest Acredito que isso não Por que que eu tô andando Tô andando invisível A gente vai pegar a montaria Eu gosto de sofrer Próximo vídeo A tentativa Do 20 ao 30 Do 25 ao 30 E assim a gente vai E assim a gente vai até Aí quando chegar O problema gente É que o O Rulida não consegue né Não consegue o que? Não consegue pegar 5 Que não O louco Falta uma quest Vou lá entregar a última lá Quantas barrinhas Falta pra você? Falta um Falta pouquíssimo Uma barra Uma barra Ah então Você consegue Não Com certeza É pra cá É pra cá Meu O Jarbas aqui Tá meio Bebeu ontem E não tá conseguindo dirigir não Tem uma chicotada nele aqui Já Ficou esperto na hora É quase 26 já Ah né E é sacanagem também Uma É porque você tá com uma parte de 7 a mais Eu vou comprar essa parte É que não é Você não Não dá pra você comprar Você tem que Tem que pegar no Naquelas quests de Com a missão sabe Então 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 Faiu Mas ele dá 10% a mais Ou 5 Ou 10 Ou 5 Ou 10 Ó Deixa eu ver Se que eu tô com Dá XP Eu tô usando 5 1 2 3 4 5 Eu tô com 10% 20 Eu tô com 6 peças Que dão XP 25 35 45 Eu tô com 5 peças E Somando um total de 45 Você tem algum anel? Não Que dá XP não Ah então É mas o meu anel Só dá 5% De XP a mais Ah então Eu não sei O que você tá Upando mais rápido Que eu não É injusto Injustice 3 É porque sou eu né A rainha do up aí O povo O personagem Põe o level 100 Em 4 dias galera Aí é Foi 2 dias 2 dias Nossa senhora Meu Deus Upa muito Mano Então eu vou fechar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Mais uma vez Foi bem maçante Foi O tanque não sabia tancar É o segundo vídeo Que a gente pega um tanque Que não tinha noção Deu Do que ele tá fazendo A vida Mas fazer o que? É low level Assim mesmo E quando a gente chega No high level Tipo eu sou um caso Das pessoas que não conseguem Dominar o char Então eu não posso reclamar muito não Tá certo Beleza Alguma coisa você quer falar aí Para a galerinha que assistiu esse vídeo Falou gente Até o próximo vídeo Acompanha Dá um likezinho aí Para ajudar nós Acompanha aí A galera tá bem devagar Eles deram uma desanimada Com a série A gente não bateu ainda a meta Mas eu vou postar a continuação aqui Porque tá gostoso de gravar E eu quero o Pai Serruga aqui Para poder fazer uns PV Pelvis Beleza Mas vamos lá galera Vamos bater essas metas de like aí Nesse vídeo eu vou botar uma metinha simbólica De 100 likes Eu sei que vocês conseguem Puxar esse bateiro Duas vezes em dois vídeos Então para esse aqui Vai ser tranquilinho também Tranques Beleza Valeu manos Hooligans vazando Aquele abraço Até o próximo vídeo Não se esqueçam Hoje a noite 21 horas Tem live lá na Twitch.tv Barra Hooligans Apareçam para nós trocar uma ideia Valeu